olá meus queridos e estamos começando agora mais um shaper girl e sabe o que vamos mostrar agora? calcinhas perfumadas! vamos começar com a que vem na minha mão que é de menta tá e... diretor é preta e olha só que coisa mais linda Pra você Sem cheirinho Pra você Agora, pegando Natal, né Você pode comprar esse presente pra sua mulher Pra sua mulher Porque Natal, né Tem que aproveitar Apesar de ser um pouquinho grande Mas eu vou achar uma que vai cair bem melhor pro Natal pra vocês Vocês vão ver Essa é a cimenta Hum, tem sido muito bom Vocês precisam provar Depois dou uma cheia de minhote Agora, vamos ver De cereja Ó, já, já a cara já é toda Né, enfim É Ó Vamos abrir, vamos arrumar a cereja E olha a promoção 15 reais é pro Natal É pra levar Olha, ó É Olha Eu falei que é uma menor pra vocês, meus queridos Assim Fofo, você precisa ir se matar Porque Quem é vermelha O papai noel é vermelha Então Você vai combinar E olha Por Natal Você vai lá no esporte Você vai atacar pra sogra Não tem o que fazer Você leva pra mim Eu sou mulher E fala Vamos pro quarto Aí você leva lá pro quarto Você mostra pra gente Dê o que você comprou Tem Cereja Na verdade Não tem um cereja de cheiro Mas tem um cereja de bom O de menta vai ser Mente Mas tem um cereja de cheiro Também Mas é muito boa Ó É Tem um lacinho Tem Umas borboletinhas ali Ó Customizadas E é muito boa Que você usa Super combinando Com o natal E agora Canela e camela Cravo e canela Esse, meu mano É maravilhoso O cheiro dessa aqui Ó A gente tem Nem que não Pacote Ah Essa aqui É pra você usar No Você usa No ano novo Porque Porque é branca Branca Trae paz Uou E Meu Muito boa Você Precisa usar Porque Vai usar o que Preto No ano novo Não né Tem que usar Branco Com cheirinho De canela E ó Diz o vendedor Que E é só 15 reais Que quando lavar Não sai cheiro Então Você vai dar uma Andadinha na praia Você vai dar uma Mulhadinha E não vai ser o cheiro Porque o diretor Que não sai cheiro Com água salgada Eu não sei né Mas ele falou Que lavando Não sai o cheiro Então Vai ficar Vai ficar Vai ficar Vai ficar Transparente Mas vai Mas não tá Quebrancos Brancos Da coisa Cadê o pacotinho Não sei 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 Porque eu quero dizer Uva Uva Como é que eu Aqui Uva Da uva Que é rosa Hum Muito bom Meu Deus Português também Não Não vou mostrar Uva Mas é só 15 reais Você pode comprar Também Promocão Maçã verde Não Esse é bom É verdade Não Não é Que bom Que bom Eu vou mostrar Eu vou mostrar Meu Deus Aqui a nossa plateia Tá cheirando Tá amando Que cheiro de maçã verde É muito bom Amores Isso também Amores Essa aqui também é muito linda Você precisa sim Comprar Pra ser namorada Se você quer que role alguma coisa Ela não tá afim Você vai uma calcinha muito linda De 15 reais Ó Porque você pode levar Todas as coisas Pra dar uma aproveitadinha Assim Precisa aproveitar a promoção Porque ó Calcinha perfumada Que quando lava ainda não sai cheio É o que dizem Então vale muito Eu posso só 15 Uma por 15 3 por 45 E não esquecendo Que a Dilma ganhou Que melhor